Fala galera aqui está no YouTube, aqui quem fala é o Nicolás e bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje a gente vai jogar o Freddy Fazbear Pizzaria Simulator Eu comprei há muito tempo já o jogo original para celular, só que... Só agora eu estou jogando de novo Então vamos lá Design Pizza ou Go Pizzaria Eu sempre errava a opção, que eu não sabia ler a época que eu comprei esse jogo É, o que você ouviu? Vou colocar uma pizza com qualquer coisa que eu não gosto de pizza, eu nunca provei E parece que o jogo não mandou nada, até que esse jogo não pode ser mais atualizado, né? Não tem zero de chance de ser atualizado esse jogo aqui É o FNAF 6, mano O 6 lançou Security Breach Eu acho que esse FNAF morreu para todo mundo Para todo mundo mesmo Para eu não, eu ainda tenho instalado Vamos lá A versão origina para celular Não sei se tem alguma coisa diferente, mas... Ah, agora que buga Eu só alimentei uma criança Não era na última que bugava? Então vamos lá Ah, bugou tudo mesmo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei com que joga Mas aquelas opções não tinha na minha época Eu vou cortar o vídeo, gente Que isso aqui é bem chatinho Tontorial Que o jogo ensina Sei lá o que é isso Pronto, gente Agora a gente pode começar a jogar Aqui Aqui é o tutorial básico Para saber como que a gente vai lidar com os animatronics Tendo que transmitar eles Mas no começo Ah, o assunto é ligado Mas no começo, gente A gente não vai fazer uma série desse jogo A gente só vai testar o que ele vai nos dar E como que eu não quero que essa pizzaria corra risco Eu vou pegar a promoção E depois eu pego o animatrônico Pegar pratos coloridos O palco Isso aqui Piscina de patos Mr. Kandu E o meu espirador de pó Vamos ver o que eu consigo comprar mais aqui Mas eu tenho certeza que eu vou comprar isso aqui Parece animatrônico Colocar piscina de pato A atração do meu lixo Aí, vamos jogar o meu jogo de pato 100 100 Eu sempre pego os 3, 6 Que dão menos ponto Eu acho que só foi uma vez que eu consegui de 500 Jogou mais uma vez até a gente conseguir mais dinheiro Que eu tô precisando de dinheiro 500, gente Só consegui 500 uma vez na vida E era a época que eu jogava esse jogo Olha, o pai tá velho e eu não jogava isso aqui não Não jogava isso aqui muito não Eu acho que esses animatrôs aqui muito legal Eu ia postar um vídeo de ultimate custom night Só que eu meio que não gosto muito de ultimate Eu tenho um jogo original comprado, mas Eu só vou pegar umas coisas úteis Pra um restaurante com esses pratos E pegar balões pras crianças E vou pegar um panelão Adeus Cabeça de balão Ah, essas alterações eu não tô fazendo nenhum sucesso Mas vamos ver se Jogando esse jogo aqui do balão Eu consigo algum ponto Pelo menos, né Jogar de novo Mas as fichas de teste acabam Então a gente vai ter que jogar bem rápido Isso, 100 reais Eu não consigo comprar nada Eu sei Quem sabe o panelão E o Eu sei lá o que é isso Pra colocar na minha pizzaria Vem aqui E vem aqui Consegui mais dinheiro Não dá pra comprar os animatrônicos Que legal Só gosto desses animatrônicos, gente Só gosto desses animatrônicos O resto são um montão de lixo untado Bem, eu acho que eu comprei tudo de importante que eu precisava Então bora Que digamos que é a parte que eu queria gravar Mas eu não sei se eu me lembro como que eu faz isso Tem que salvar animatrônicos Eu acho que é isso Lembre-se, use a sua companhia-issue Taser Para retornar o animatrônicos A um estado neutro Se você sente que está se tornando Unstable ou agressivo Você pode apenas usar ele 3 vezes Antes de começar a dançar o animatrônicos Documentos resultados Documentos resultados Begin audio prompting 3, 2, 1 2, 1 O que é isso? O que é isso, gente? Na minha época ele não se movia tão rápido. Eu nem vi se ele se mexeu. Pela imatronic eu acabei que não ganhei nada. Mas pelo menos eu acabei com 360 reais, pego a promoção, tomo o meu dinheiro. Será que eu tenho que comprar alguma coisa daqui? Tem esse palhaço. Agora eu não posso comprar? Palco em promoção. Mas é claro que eu vou comprar um palco em promoção. Que chique! Pegar o do palhaço que eu jogava na minha época. Eu não entendo essas palavras que parecem. Eu quero comprar os animatronco! O que será? Será que eu não tenho dinheiro? Jogar o jogo do pato que é louco que eu comprei porque é bem chato. Eu quero um animatronco daquele. Eu quero um animatronco da hora. Eu quero um animatronco da hora. E talvez uma coisa da hora. Só vencei, mano. Só vencei, mano. Só vencei. Só vencei. Ah, desse jeito eu não ganho ponto. Ai, deveria ter jogado o palhaço mesmo. Isso, 500! Aleluia! Eu finalmente vou poder comprar um bicho que eu quero. E é claro que eu vou comprar um porco. Com certeza um porco. O resto é só um... Um sacou o microfone que copiou. O Nerber que nem tá com o microfone. É pra ser o Fred. E o Mr. Hippo. Eu odeio o Mr. Hippo. Sério, ele é muito tagarela no Custom Night. Passa um pouco. Será que o volume tá muito alto? Tá bom, gente. Mais um vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal. Ativa esse vídeo as notificações pra não perder nenhum vídeo. Falou!